A fechar a Conjunto dos Brunsos. Ciente dos desafios que se nos esperam pela frente, sabemos que o preço do nosso sonho reside na sustentabilidade das nossas políticas, que sempre foram centradas no munícipe e na capacidade de, em conjunto, continuarmos a aposta na solução das questões fundamentais da nossa URB. Por isso, é nosso compromisso assumirmos uma governação participativa, inclusiva, colocando o munícipe em primeiro lugar. Caros munícipes da cidade de Maputo, o compromisso que assumimos hoje é de posicionar o município de Maputo como um centro de excelência na boa governação e no exercício da cidadania ativa, onde todas as vozes e ideias são ouvidas e acolhidas. A excelência de que falamos deve residir primeiramente nas nossas ações, elas combinadas com a satisfação das necessidades da maioria e com o respeito pela legalidade e liberdades fundamentais do munícipe, enquanto cidadão. Com este farol, estamos certos de que juntos iniciaremos um novo ciclo de crescimento e bem-estar, onde o munícipe é o centro de toda a nossa ação governativa, para que possamos efetivamente continuar a construir um município próspero e cada vez mais forte. Queremos, pois, continuar a criar condições para que Maputo, a partir do seu potencial, se transforme numa cidade desenvolvida e inteligente, com modelos institucionais confiáveis e capazes, portanto, de combinar o diálogo entre as diferentes políticas setoriais a nível municipal, baseadas no crescimento e na coesão social, fazendo bom uso do seu potencial territorial. Caros munícipes da nossa cidade, minhas senhoras e meus senhores, porque a governação não é feita apenas de sonhos, mas também de desafios concretos, olhamos para o nosso compromisso e para os desafios que se nos colocam como um manancial de oportunidades para transformar vidas e colher resultados. Sendo assim, a nossa governação assume como compromisso resolver as questões candentes da nossa cidade com impacto imediato na vida do munícipe, nomeadamente. Mobilidade e transporte na cidade. Queremos lutar para que a dignidade humana e o conforto no transporte de passageiros seja realidade, melhorar a mobilidade urbana, organizar um sistema de rotas por tipo de transporte, redefinir e requalificar os terminais rodoviários. Temos de lutar todos juntos para acabar com o encurtamento de rotas e indisciplina nos transportes de passageiros. Implementar sentidos dinâmicos para flexibilizar o trânsito e melhorar as vias alternativas que dão acesso ao centro da cidade. Devemos, todos juntos, correr rápido para que aliviemos o sofrimento daqueles que procuram por um meio de transporte. Não sejamos nós esbanjadores do erário público, gastando dinheiro com despesas, alegando necessidade. Não deve ser necessidade corrermos para comprar, por exemplo, viaturas para os nossos dirigentes e quadros se a nossa população sofre todos os dias nas paragens.